A gente já tentou se assumir, mas deu errado Saímos com raiva um do outro, mas ficou saudado no quarto Ela usa isso contra mim, não pode me ver bem que ela posta um videozinho Dançando e falando assim Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa raba temendo, subindo e descendo, isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás desse cabelo aqui, cê não puxa mais entendeu Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa raba temendo, subindo e descendo, isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás desse cabelo aqui, cê não puxa mais entendeu E a legenda é o que mais judia A gente já tentou se assumir, mas deu errado Saímos com raiva um do outro, mas ficou saudado no quarto Ela usa isso contra mim, não pode me ver bem que ela posta um videozinho Dançando e falando assim Pera aí, pera aí, pera aí Grava a tela, vai, grava a tela Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa raba temendo, subindo e descendo, isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás desse cabelo aqui, cê não puxa mais entendeu Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa raba temendo, subindo e descendo, isso tudo não é mais seu Olha o que cê perdeu, olha o que cê perdeu Essa olhada pra trás desse cabelo aqui, cê não puxa mais entendeu E a legenda é o que mais judia Alô, curte e compartilha Começou com o flete no direct Eu curti você e aí deu match Conheci a pessoa mais perfeita do mundo Mesmo com o mundo de cabeça pra baixo O 12 de junho vai ser diferente dessa vez Olha o que a quarentena fez A gente fica mais colado Tira coisas boas e coisas ruins Já tamo acostumado Já tamo acostumado Jantar à luz de velas Vai ser na cozinha E o povo é do cantor Na nossa caixinha A melhor lugar do mundo Ela está nas dois E o melhor amor É o que a gente faz depois Jantar à luz de velas Vai ser na cozinha E o povo é do cantor Na nossa caixinha Melhor lugar do mundo Ela está nas dois E o melhor amor É o que a gente faz depois O 12 de junho vai ser diferente dessa vez Olha o que a quarentena fez A gente fica mais colado Tira coisas boas e coisas ruins Já tamo acostumado Já tamo acostumado Jantar à luz de velas Vai ser na cozinha E o povo é do cantor Na nossa caixinha Melhor lugar do mundo Ela está nas dois E o melhor amor É o que a gente faz depois Jantar à luz de velas Vai ser na cozinha E o povo é do cantor Na nossa caixinha Melhor lugar do mundo Ela está nas dois E o melhor amor É o que a gente faz depois Vai ser na cozinha E o povo é do cantor Na nossa caixinha Ela está nas dois E o melhor amor É o que a gente faz depois Todos os botecos da cidade Já ouviram a minha saudade Pelas modas que eu escutava No meu porta-malas Encostavam lá os sofrentes Só quem estava sofrendo por gente A cada latinha que eu ia virando As músicas e as companhias Iam mudando A cada latinha que eu ia virando 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 Meu bumbum desce, meu bumbum sobe Eu vou tacar numa setinha, eu quero ver quem não se envolve Meu bumbum desce, meu bumbum sobe Eu vou tacar numa setinha, eu quero ver quem não se envolve Eles se darem, não confundam Nayara Zebedo e Menonito, tá? Uau, uau, ué, goiá, uau Encostavam lá os sofrentes Só quem tava sofrendo por gente A cada latinha que eu ia virando As músicas e as companhias iam mudando O pão do mar, o pão do calo, o pão do calo, o pão do calo Agora eu tô tocando o pão, não ia descer O pão do mar, o pão do calo, o pão do calo, o pão do calo Agora eu tô tocando o pão, não ia descer Meu bumbum desce, meu bumbum sobe Eu vou tacar numa setinha, eu quero ver quem não se envolve É só ver, corta, mala, o pão do calo, o pão do calo, o pão do calo, o pão do calo É pra aí galera, como é que deixa, tu te pode achar uma bichona dessa Pula lá, ué, ué, ué Vai! Nayara Zevando e DJ Ives Chama! Já sabe quem é kit Eu tô ouvindo hein Essa daqui eu ouvi Brasil Fala baixinho no ombro A vontade é muita, mas falta coragem Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem De amanhã não quero, a noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento controlar, tento desfraçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Me chama mozão A vontade é muita, mas falta coragem Eu tento te esquecer Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem Hoje de manhã não quero, de noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento me controlar, tento desfraçar Mas eu vou ligar, mas eu vou ligar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Fala baixinho no ouvido Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Pra me chamar mozão Diferente de tudo, diferente de todos Na área de games Já sabe que é hit, né? É mais uma pro Brasil Perdeu a chance de ficar calado Quando falou que ela não servia pra namorar Isso é coisa de ex-recalcado Que perdeu e não tá conseguindo superar Deixa ela viver Deixa ela ser feliz Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz Não é da sua conta Se na balada ela tá perder a conta A boca dela e se quiser Veja a balada inteira Não é rapariga, não Apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta feira Não é rapariga, não Apenas solteira A boca dela e se quiser Veja a balada inteira Não é rapariga, não Apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta feira Não é rapariga, não Apenas solteira Ninguém é melhor pra dar o recado pra mulherada do que ela A dona da porra toda Chega pra cá sol Amiga Perdeu a chance de ficar calado Quando falou que ela não servia pra namorar Isso é coisa de ex-recalcado Que perdeu e não tá conseguindo superar Deixa ela viver Deixa ela ser feliz Ela já é grandinha e dona do seu próprio nariz Não é da sua puta Se na balada ela tá perdendo a conta A boca dela e se quiser Veja a balada inteira Não é rapariga, não Apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta feira Não é rapariga, não Apenas solteira A boca dela e se quiser Veja a balada inteira Apenas solteira Não é rapariga, não Apenas solteira Se sai com um na quinta e outro na sexta feira Não é rapariga, não Apenas solteira 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 É que seu coração é só um valentão Por trás de uma tela, de um celular Já que você não vem, eu vou te procurar Quero ver essa marra quando me encarar Diz aí, diz aí! Por mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Por mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Vivo! É que seu coração é só um valentão Por trás de uma tela De um celular, já que você não vem, eu vou te procurar Quero ver essa marra quando me encarar Eu quero ouvir lá em cima, lá em cima Por mensagem, cê não vai terminar comigo Por mensagem, cê não vai terminar comigo Se quiser terminar, vai ter que ser ao vivo Alguém me explica o show que vocês deram agora, pelo amor de Deus! Essa novinha é safada, só sai de casa pra causar Com seu bumbum ela faz mágica, habilidosa pra empinar Sua e paga, manda e caga, me encanta acelerar Sobe, trava, desce, encaixa, pede pra acelerar Ela é leita, nunca perde o vídeo Seu bumbum faz tic-tic-tic-tic-tic-tic Boom HI Não lhe escapa o beat, sua bombona é tic, 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 tic A mamita fascina, seu corpo te ativa Ela agora vai bajando e te sube a adrenalina Ela tá calentando, ela parando É inolvidável, sua bombona acelerando Poderosa, tipo a Gracie, ela chapa sua mente Mas que dose de aguardente, ela entenda, entenda Ela é número um, gostosa e incomum Esse hit quando toca é boom Essa novinha é safada, só sai de casa pra causar Com seu bumbum ela faz mágica, a pilha idosa pra empinar Sua, eba, bamba, enca, vem cantar, acelerar Sobe, trava, desce, encaixa, pede pra acelerar Ela é... Namora alguém que te mande mensagem E se não responder, já liga pra você Namora alguém que comente suas fotos Só pra marcar território e expulsar os contatos Namora alguém que te chame pra sair Antes de você pedir Que seja pra balada ou pra tomar um açaí Namora alguém que não precise te esconder E este alguém, sou eu, sou eu Tá na sua frente e você nunca percebeu E este alguém, sou eu, sou eu Olha o presente que papai do céu te deu Uou, 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 uou Namora alguém que te chame pra sair Antes de você pedir Que seja pra balada ou pra tomar um açaí Namora alguém que não precise te esconder E este alguém sou eu, sou eu Tá na sua frente e você nunca percebeu E este alguém sou eu, sou eu Olha o presente que papai do céu te deu E este alguém sou eu, sou eu Tá na sua frente e você nunca percebeu E este alguém sou eu, sou eu Olha o presente que papai do céu te deu Uou, 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 u Sua ex já tá chorando hoje, mas calma que vai piorar A gente vai se assumir, ela vai descobrir, eu sei que vai surtar Ela tiver solteiro já tava difícil, mas tiver comigo vai ser bem pior Se ela acabar a gente no barzinho, deixa comigo que eu não vou ter dó Vou te fazer de sorvete, vou fazer ela sofrer, vou beijar seu pescocinho até você derreter Vou te fazer de sorvete, vou fazer ela sofrer, vou beijar seu pescocinho até você derreter Coitadinha, desse sorvete eu tô comendo até a casquinha Sua ex já tá chorando hoje, mas calma que vai piorar A gente vai se assumir, ela vai descobrir, eu sei que vai surtar Ela tiver solteiro já tava difícil, mas tiver comigo vai ser bem pior Se ela acabar a gente no barzinho, deixa comigo que eu não vou ter dó Vou te fazer de sorvete, vou fazer ela sofrer, vou beijar seu pescocinho até você derreter Vou te fazer de sorvete, vou te fazer de sorvete Vou beijar seu pescocinho Coitadinha, desse sorvete eu tô comendo até a casquinha Coitadinha, desse sorvete eu tô comendo até a casquinha Lembrou, ligou, brigou Chorou, perdeu, sofreu E nessa cachorrada o orgulho é que venceu Então bebe daí Que dá que bebo eu Tentei te esquecer, só que não deu E... Saudade a gente se vê por aqui Não leva qualquer um pra sua cama Se for fazer amor me chama Me chama Me chama Então bebi daí Que dá que bebo eu Que dá que bebo eu Tentei te esquecer, só que não deu E... Saudade a gente se vê por aqui Não leva qualquer um pra sua cama Se for fazer amor me chama Me chama Me chama Me chama Me chama Me chama Me chama, bebê! Já tem mais de seis meses que espero isso acontecer Eu sabia que cedo ou tarde eu ia te ver Oi, amiga! Vou sentar na sua mesa e colocar as contas em dia Esse negócio não tá indo bem Você tá ficando com a parte melhor Gastando dinheiro que não é seu, mas é meu CNPJ já tá no seu nome Nome fantasia é bem sua cara Amante e companhia limitada Hoje acabo com esse lenga-lenga Graças ao meu faro de quenga Sócia Então é você a sócia Nessa empresa falida Eu tô passando a minha parte Deste traste pra sua vida E ela é a minha sócia Então é você a sócia Nessa empresa falida Eu tô passando a minha parte Deste traste pra sua vida Pode ficar com este traíra Já tem mais de seis meses que espero isso acontecer Eu sabia que cedo ou tarde eu ia te ver Oi, amiga! Vou sentar na sua mesa e colocar as contas em dia E esse negócio não tá indo bem Você tá ficando com a parte melhor Gastando dinheiro que não é seu, mas é meu CNPJ já tá no seu nome Nome fantasia é bem sua cara Amante e companhia limitada Hoje acabo com esse lenga-lenga Graças ao meu faro de quenga Sócia Então é você a sócia Nessa empresa falida Eu tô passando a minha parte Deste traste pra sua vida E ela é a minha sócia Então é você a sócia Nessa empresa falida Eu tô passando a minha parte Deste traste pra sua vida Pode ficar com este traíra Pode ficar com este traíra Quantas aí descobriram uma sócia sem querer? Você foi chegando na minha vida sem pedir licença Conseguiu ficar tão grande onde não tinha espaço Arrumando a bagunça que tinha aqui dentro E bagunçando o que já tava arrumado Eu tentando encontrar Perfeito onde não tem Procurando um erro seu Mas você só me faz bem Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim? Não tá vendo o que você tá vivendo pra mim? Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpa Já que eu não arrumei desculpa Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui e fica Fica, fica Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim? Não tá vendo o que você tá vivendo pra mim? Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpa Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui e fica Fica Eu tentando reencontrar Perfeito onde não tem Procurando um erro seu Mas você só me faz bem Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim? Não tá vendo o que você tá vivendo pra mim? Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpa Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui e fica Fica Para de me amar desse jeito perfeito Para de fazer as coisas do meu jeito Pra que beijar gostoso e demorado assim? Não tá vendo o que você tá vivendo pra mim? Pensando bem, não para não Já que eu não arrumei desculpa Pra tirar você da minha vida Aproveita que já tá aqui e fica Fica Usou minha boca Meu quarto Minha cama Meu corpo Sem vergonha na cara E sumiu do mapa O que você fez não se faz Mas eu quero mais Se é certo eu não sei Pior que eu gostei Já quero outra vez Você me usou Eu também usei Você me enganou Eu também me enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso Você me usou Eu também usei Você me enganou Eu também enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso O que você fez não se faz Mas eu quero mais Se é certo eu não sei Se é certo eu não sei Pior que eu gostei Já quero mais Já quero outra vez Você me usou Você me usou Eu também usei Você me enganou Eu também me enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso Você me usou Eu também usei Eu também usei Você me enganou Eu também enganei Um é gasolina e o outro é fogo Ser iludido nunca foi tão gostoso Mam, na, 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 na Eu tô passando pra agradecer, todos os conselhos que vocês me deram Antes de julgar, tente me entender, sou de maior e sei bem o que quero Quem tava no boteco caindo de bebo era eu, era eu E o coração que tava doendo e o peito era o meu, era o meu Sei que vocês não vão gostar da notícia que eu vou dar Alô amigos, me avisar que voltei com ele, por favor não me julgar Alô família, me avisar que voltei com ele, vocês vão ter que aceitar Alô amigos, me avisar que voltei com ele, por favor não me julgar Alô família, me avisar que voltei com ele, vocês vão ter que aceitar Quem tava no boteco caindo de bebo era eu E o coração que tava doendo e o peito era o meu, era o meu Sei que vocês não vão gostar da notícia que eu vou dar Alô amigos, me avisar que voltei com ele, por favor não me julgar Alô família, me avisar que voltei com ele, por favor não me julgar Alô família, me avisar que voltei com ele, vocês vão ter que aceitar Alô família, me avisar que voltei com ele, vocês vão ter que aceitar Quando eu encontro te esquecer, lá vem você Quando eu encontro um outro alguém, vocês sempre vêm Eu acredito feito criança, que você mudou, eu crio esperança Não sei quem tem mais culpa, por eu sofrer desse jeito Se você quer me machucar, ou eu quem te aceito Você não quer viver bem com você e nem com ninguém Você acha prazeroso meu coração te pedindo socorro Você vai e vem o tempo todo Com você meu orgulho, com você meu orgulho não é orgulhoso Eu acredito feito criança, que você mudou Eu crio esperança, não sei quem tem mais culpa, por eu sofrer desse jeito Se você quer me machucar, por eu quem te aceito Se você quer me machucar, ou eu quem te aceito Você não quer me machucar, ou eu quem te aceito Você não quer viver bem com você e nem com ninguém Você acha prazeroso ter meu coração te pedindo socorro Você vai e vem o tempo todo Com você meu orgulho não é orgulhoso Com você meu orgulho não é orgulho não é orgulho Não disfarça, eu já vi tudo que eu precisava Dessa vez, considerar sua desculpa esfarrapada Fala logo vai, desembucha vai Não é nada disso que você está pensando As mensagens no meu celular mandaram por engano Juro eu não conheço, nunca vi essa pessoa Para de chorar, estamos brigando à toa Eu te avisei, e se for fazer Faça bem feito, pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Tá me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel a você acredita É o único amor da minha vida Mentira, mentira Tá me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel a você acredita É o único amor da minha vida Mentira, seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Nael Azevedo Me perdoa só mais uma vez Eu prometo que eu não faço mais Me perdoe Deus, meu querido Errar é humano, persistir no erro é Diego Ferrari Eu te avisei, e se for fazer E faça bem feito, pra eu não descobrir Calma amor, não me empurra, não me bate Eu nunca te traí Cê tá me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel a você acredita É o único amor da minha vida É mentira, é mentira Até me achando com cara de trouxa, é Confessa que cê tá pegando essa mulher Sou fiel a você acredita É o único amor da minha vida Mentira, seu moleque covarde e traíra Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras Sou fiel a você acredita É mentira, mentira Não fala que é mentira Eu cansei das suas mentiras Me anotou todo esse tempo Eu jurando que era eu Dona do seu coração Me traia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui a última saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outra Em um hotel E aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Coração de osso Todo cachorro é dono Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Coração de osso Coração de osso É de amor O endalizinha só denuncia minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro um atequilo, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro um atequilo, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor, eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, 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 vem E quem tiver o manual eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim, eu sempre tô caindo em lata E quando eu vou bebendo, o som do carro vai morrendo A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos a polícia acaba com a graça Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro um atequilo, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo, mas pega esse dinheiro Compro um atequilo, uma caixinha de paieiro Senta aqui, vamos beber, só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Bora beber, policial Policial, vamos beber Policial, vamos beber Meu bem, eu não sou boba, você é uma quente Eu sem vergonha da tua amiga E eu até acabaria com a sua vida Mas não precisa ser mais desmontante Deve ser triste, montar de mãos Cada dia no colchão E nunca será mais bonitinho O nome dela é uma parida O sobrenome é um futebol A hora chega a recalcar da fã de briga Só tem vergonha mesmo O nome dela é uma parida O sobrenome é um futebol A hora chega a recalcar da fã de briga Só tem vergonha, o dor é coração Meu nome não é outro, só tem cara a sua boca Borte essa língua pra falar da minha vida Seira sua fama, também eu não sou boba Você é uma quente, sem vergonha rapariga E eu até acabaria com a sua vida Mas não precisa ser mais desmontante Deve ser triste, montar de mãos Cada dia no colchão E nunca será mais bonitinho O nome dela é uma parida O sobrenome é um futebol A hora chega a recalcar da fã de briga Não tem vergonha, nem mudou O nome dela é uma parida O sobrenome é um futebol A hora chega a recalcar da fã de briga Não tem vergonha, nem mudou O sobrenome é um futebol O sobrenome é um futebol O sobrenome é um futebol A hora chega a recalcar da fã de briga Não tem vergonha, não tem vergonha Não tem vergonha, não tem vergonha O aberto O aberto A hora chega a recalcar da fã de briga O aberto 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 Ele não tem vergonha Que bonito O aberto O aberto Que lixo, cê tá de brincadeira É aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso este motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Doas eras da minha infundação É o mesmo que você me prometeu a derrubar com você Mas é uma vinha pra padecer a noite de bezer E pra ajudar com aquela dama que lhe satisfaz Doas eras da minha infundação Não sei se dora cabelo ou parto em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de bezer Pra ajudar com aquela dama que lhe satisfaz Doas eras da minha infundação E por acaso este motel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Que decepção Quem sabe tudo é comigo Não sei se dora cabelo ou parto em você Mas é uma vinha pra padecer a noite de bezer E pra ajudar com aquela dama que lhe satisfaz Doas eras da minha infundação E pra ajudar com aquela dama que lhe satisfaz Doas eras da minha infundação Não sei se dora cabelo ou parto em você Mas é uma vinha pra padecer a noite de bezer E pra ajudar com aquela dama que lhe satisfaz Doas eras da minha infundação Ai, ai Eu aposto que você viu Eu conheço essa pessoa Eu sei quem ela é E pra ajudar com aquela dama que lhe satisfaz Que a chão bota na mesa lá Do lado dela que eu vou usar a paz da baby Todas vezes, todas vezes E todos os segredos dele eu vou contar Ela precisa saber Que é irmão, né E que é infiel Eu já sofri nas mãos deste homem Meu Deus do céu Preciso avisar que ela corre perigo Fique mais cedo ou mais tarde Vai poder chorar o que fez comigo Mas eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Cê tá no peco sem saída Quem me vai pegar com a sua vida Que prazer eu sou a ex do seu atual Que não me leve a mal Mas só pra você saber Quem me chamava de amor Que me traia com você Que lindo caralho Que lindo caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Prazer eu sou a ex do seu atual Que não me leve a mal Mas só pra você saber Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Prazer eu sou a ex do seu atual Prazer eu sou a ex do seu atual Que não me leve a mal Que não me leve a mal Mas só pra você saber Ele me chamava de amor Que me traia com você Que me traia com você Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Se não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento da vida feliz E achando que ganhou Não perdi nada Acabei de me livrar Coisa dessa Ele vai atrás Mas com o outro Pensando Tá sem cara Sem ruim Você é a única opção E agora Será que aguenta A barra sozinha Se sabia de tudo Se vira culpa Não é minha Seu prêmio que não vale nada Estou te explicando Por as maras lá fora E ele ainda sai Estou não Essa competição Pra não se sentir Pra me machucar Tá na sua mão Você agora vai Com o traidor Me faça esse favor Eu quero ver você morar No hotel Estou te expulsando Do meu coração Assumo as consequências Dessa traição E ele é infiel E ela vai fazer o papel Daqui um tempo Você vai se acostumar E aí vai ser a ela Quem vai enganar Você não vai mudar Eu não fui a primeira Nem serei a última Vou te contar meu E quando eu percebi Ele tinha duas Tá explicado A mudança radical Não fez um ralo Cava um trecho de cheiro Me deixou a barba crescer Sem tempo Porque tá me negando Nem naquela calma Até comparecendo Muito prazer Eu sou a outra E tô de saco cheiro Me deixou a barba E fez um beijo cheiro Também fui enganada Eu não duvido nada Tem mais uma no meio Emựa E ele me traiu E o outro boteco É só ele tá vexando E chorando É só ele tá vexando É só ele tá vexando E chorando É só ele é doente Esse caixa não merece a gente A roça é Carifica A mudança radical do visual Cagou três e dois estrelos E deixou a barba crescer Não tem tempo que tá me levando Naquela cama tá aparecendo Muito prazer Com que todo o saco cheio Comida que ele serve fora a vez Também fui enganada E eu não duvido nada Tem mais uma no meio E ele me traiu E ela pro boteco E deixa ele tá deixando Chorar Esse caixa não merece a gente E ele me traiu E ela pro boteco E deixa ele tá deixando Chorar E aí Esse caixa não merece a gente Ontem eu paguei a conta do bar Com o dinheiro do aluguel Mais uma vez Sei que o senhor quer me despechar Tô atrasando mais um mês E tá doendo tudo o que ele fez comigo Fica tranquilo que eu não vou dar prejuízo Levo, não nego, pago quando melhorar E tudo o que ele fez com o dinheiro do bar E só fiz que doze anos Pra curar desilusão Eu tô gastando Tô bebendo e não tá adiantando E aí? Aí é muita conta Tá puxado meu amigo De nada do seu inquilino Aí eu não dou conta E aí? Aí é muita conta Tá puxado meu amigo De nada do seu inquilino Na guitarra Dudu E tudo o que eu pego Três porcenta do garçom São whisky doze anos Pra curar Eu tô gastando Eu tô bebendo e não tá adiantando Ai eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo De nada do seu inquilino Ai eu não dou conta E aí? Aí é muita conta Tá puxado meu amigo De nada do seu inquilino Aí eu não dou conta Aí é muita conta Tá puxado meu amigo De nada do seu inquilino Tem dó E a culpa de quem é? A culpa é do rádio Do seu Zé Oh seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arromba outra é mais forte Meu bebê Seu Zé Pode ser até pica com a pica Pior que tá não pica Tem alguma coisa errada Nesse trem Que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí? Lascou O rádio do Boteca virou Pra piorar a nossa música tocou Embora o céu de bebo não guardar o cor E aí? Lascou Fecha a conta e me perguntasse Que eu vou atravessar essa cidade Nem que seja até A culpa de quem é? É do rádio do Zé Oh seu Zé Dessa vez eu terminei de ver Seu Zé Arromba outra é mais forte Seu Zé Vem seu Zé Pode ser até pica com a pica Pior que tá não pica Tem alguma coisa errada Nesse trem Que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô E aí? Lascou O rádio do Boteca virou Pra piorar a nossa música tocou Coração de bebo não guardar o cor E aí? Lascou Fecha a conta e me perguntasse Que eu vou atravessar essa cidade Nem que seja até A culpa de quem é? A culpa é do rádio do Zé A culpa é do rádio do Zé Chora não, Michel! Como é que ainda tem coragem De falar de amor Depois de tudo que você me aprontou Como é cara de pau De falar que somos um lindo casal Não, 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 não Me vou Nada para os seus pais Que não somos compatíveis Somos desiguais Todo mundo acreditou na gente Podia ser diferente Por que adiantou a gente fazer tantos planos? Se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do plano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser uma máquina sem coração Não é um ser humano O que adiantou a gente fazer tantos planos? Se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do plano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser uma máquina sem coração Não é um ser humano O que gostava para os seus pais Que não somos compatíveis Somos desiguais Todo mundo acreditou na gente Do que adiantou a gente fazer tantos planos? Se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do plano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser uma máquina sem coração O que adiantou a gente fazer tantos planos? Se a sua sujeira você sempre esconde embaixo do plano A nossa vida se resume num grande engano Só pode ser uma máquina sem coração Não é um ser humano Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração Além de não ter coração Não tem juízo Fez o que fez Vem, me fez pra voltar Você não merece um por cento do amor que eu te dei Já agora se chama Já agora se olha num doço sem um mundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Dessa vez Joga pra cima! Vamos pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, a bola de gelo Tiro na balada, solda no piroche Tiro sem poder, sem ninguém Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, a bola de gelo Tiro na balada, solda no piroche Tiro sem poder, sem ninguém Pra aprender! E como é que você ainda tem coragem De falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o fez e é feito pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Trabalho essa história no bolso sem fundo Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Quer saber? Quer saber? Falma pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, a bola de gelo Tiro na balada, solda no piroche Você criou a beira sem ninguém Pra aprender que a motel é uma brincadeira Vai! Tiro na balada, solda no piroche Que bonito, hein? Que lixo Cê tá de brincadeira Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que você me prometeu o chão Agora me tirou o chão Me tirou o chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Que decepção Um a zero, o chão Não precisa Contra caralho Não sei se dá na cara dela ou bateu em você Mas se eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Pra te tapar a mão, não é que o sábado está E aí? Não sei se dá na cara dela ou bateu em você Mas se eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra juntar a pagadão naqueles certos quadros Toda vida se perde a minha Que por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o chão Agora me tirou o chão Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Um a zero, o chão Não sei se dá na cara dela ou bateu em você Mas se eu não vim atrapalhar sua noite de prazer E pra juntar a pagadão naqueles certos quadros E pra juntar a pagadão naqueles certos quadros E pra juntar a pagadão naqueles certos quadros Tô com a pagadão naqueles certos quadros E pra juntar a pagadão naqueles certos quadros E pra juntar a pagadão naqueles certos quadros E pra juntar a pagadão naqueles certos quadros Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo Mas pega esse dinheiro Compre uma tequila, uma caixinha de banheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber É de amor Eu acho que eu não tô entendendo nada Vem, vem E quem tiver um manual eu aceito E quem tiver eu até compro É sempre assim Eu sempre tô caindo em latada E quando eu vou bebendo O som do carro vai moendo A vizinhança denuncia minha casa Em poucos segundos A polícia acaba com a caça Como é que é? Policial não é suporo Mas pega esse dinheiro Compre uma tequila, uma caixinha de banheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial não é suporo Mas pega esse dinheiro Compre uma tequila, uma caixinha de banheiro Senta aqui, vamos beber Só assim pra eu esquecer Tudo que a bandida disse que ia acontecer Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber Policial, vamos beber A hora chega, recortada, vai me liga Alô, Maranhão! Seu nome não é outro, tô ficando sua boca O dia sabe que eu pra colar da minha vida Seira sua fama, meu bem, eu não sou boa Você é uma quente, eu sei vergonha, a tua amiga Eu até acabaria com a sua vida Mas não precisa ser mais de espontade É seis dias que monta as mãos Quando é tia do pochão E nunca será mais a porentão O nome dela é Ravaíga O sobrenome é Rússia A hora chega, recortada, foi de briga Não tem me apanha, nem me dão O nome dela é Ravaíga O sobrenome é Rússia A hora chega, recortada, foi de briga O sobrenome é Rússia O sobrenome é Rússia Mas não precisa ser mais de espontade É seis dias que monta as mãos Cada dia no pochão E nunca será mais a porentão O nome dela é Rússia O sobrenome é Rússia A hora chega, recortada, foi de briga Não tem me apanha, nem me dão O nome dela é Rágua O sobrenome é Rússia A hora chega, recortada, foi de briga Não tem me apanha, nem me apanha O sobrenome é Rússia O sobrenome é Rússia O sobrenome é Rússia A hora chega, recortada, foi de briga Não tem me apanha, nem me apanha Não tem me apanha, nem me apanha Não tem me apanha Essa música que eu vou cantar agora É uma história verídica E essa história, caralhos Aconteceu comigo Que bonita Que lixo, cê tá de brincadeira É aqui o seu futebol toda quarta-feira E cura casa este motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Duas delas da minha intuição Você se torna em cara dela para você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de bezer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Duas delas da minha intuição Não sei se doura a cara dela ou vai tudo em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de bezer Pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Duas delas da minha intuição E por acaso esse motel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que decepção Que decepção Que decepção Quem sabe tudo é comigo Não sei se doura a cara dela ou vai tudo em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de bezer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Duas delas da minha intuição Não sei se doura a cara dela ou vai tudo em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de bezer E pra ajudar a pagar a dama que lhe satisfaz Duas delas da minha intuição Joga pra cima e vai Ai 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 Metraórs, tutar a pagar a dama que lhe satisfaz Duas delas da minha intuição Ai 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 Audio jungle Audio jungle Aurea 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 Jungle Amém. 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 Amém.